Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui para falar com vocês que nos assistem pelo Facebook ou YouTube. A gente tem dois recadinhos rápidos. O primeiro é que a gente vai dar uma pausa na exibição do programa completo nas nossas emissoras parceiras. A partir de setembro, a gente reprisa as edições passadas em função das restrições impostas pela pandemia. E por isso, nesse momento que a gente está se reorganizando, a gente quer convidar você a participar de uma pesquisa para que a gente possa saber melhor quem nos assiste. O objetivo com isso é qualificar os conteúdos que a gente apresenta aqui no programa Terra Sul e as formas como a gente entrega tudo isso para você. Então, preencha essa pesquisa. O endereço aparece aqui embaixo na descrição desse vídeo que você vai nos ajudar e, consequentemente, vai ajudar você também a receber melhor os nossos conteúdos. A gente conta com a sua ajuda e, claro, como sempre, fique com a gente!